Você não entende como o projeto não aconteceu Tanto você chorou e Deus não respondeu Era Ele trabalhando no silêncio Quase não suportava e até pensava em desistir Mas Deus te segurou pra você não cair Te deu estrutura e um caminho pra você seguir Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos seus amigos E nem força você tinha pra orar Mas escuta o que eu vim te falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou Foi Deus te escondendo É Deus te escondendo Sempre foi Deus te escondendo Então acalma o teu coração Ele está no controle de tudo Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos seus amigos E nem força você tinha pra orar Mas escuta o que eu vim te falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Escuta! Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda e ele prova a tua fé Mas no processo mostra que contigo é Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda e ele prova a tua fé Mas no processo mostra que contigo é Deus vai cuidar de você Receba! Vai cuidar de você E todos vão ver O que ele vai fazer Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver O que ele vai fazer Ele vai fazer Ele vai fazer Ele vai fazer Aleluia! Deus está guardando a tua vida Receba em nome de Jesus Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que eu vencer Trouxe em suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Oh, aleluia! Tem dias que o dia acorda estranho E angústia bate E não tem tamanho Dá vontade de chorar Acalma Insista Te anima São dias pra lutar Mostra ele quem está contigo na peleja Mostra ele quem está contigo na peleja E acalma Insista Te anima São dias pra lutar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teriam dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Ei, olha só! Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na resta, guarda Pode ir que eu vou cuidar Ele cuida de você Aleluia Aleluia Não acabou Não acabou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando Eu tô montando o contexto Porque eu quero impactar E já te aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu tô entrando no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é um fim E as evidências Gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Oh, aleluia Tem vida aí, meu irmão Receba a parte do Senhor Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando o contexto Porque eu quero impactar E já te aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu tô entrando no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Vá se a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é um fim E as evidências gritam Ainda tem jeito Ainda tem jeito Não terminou Deixa pensar Que vai ficar como é estar Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar E vou mostrar que ainda tem solução E vou mostrar que ainda tem solução Descansa e acalma o teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário E mesmo que o cenário diga Vai voltar a viver Oh glória Aleluia A presença dele nos atraiu A presença dele nos atraiu E é por isso que estamos aqui Glória a Deus Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas sua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas sua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia na tua glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia na tua glória vale mais que mil Oh, aleluia Ai, Jesus, pegou Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas sua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Tentei me esconder Com medo de não viver Mas sua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia na tua glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração que um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia na tua glória vale mais que mil Vale mais que mil Quantos foram atraídos pela presença dele? Quantos foram e eu canto que sim Atraído pela tua presença E eu não me vejo Sem a tua presença Atraído pela tua presença Não me vejo Sem a tua presença É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia na tua glória vale É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia na tua glória vale mais que mil Vale mais que mil Aleluia! Deus é fiel! O sol apareceu e a alegria ainda não chegou E dentro do seu peito resta apenas o vazio e a dor Parece até que Deus se esqueceu De tudo que Ele te prometeu Mas nada consegue abalar a sua fé Adorador Ganhando ou perdendo Deus ainda é o teu Senhor O inferno inteiro passa mal Pois assim como já Mesmo perdendo tudo Deus te faz vencedor Enquanto você é adorado Deus tá curando Enquanto você é adorado Tá libertando Não fique preso ao teu momento de fracasso É na adoração que Deus está quebrando os ossos Enquanto você é adorado Deus tá curando Enquanto você é adorado Tá libertando Este choro teve início O meio inteiro E terá final Não se preocupe Deus te fará viver O sobrenatural Ei! Aleluia! Deus te fará viver O sobrenatural Vai adorando a Ele aí! Enquanto você é adorado Deus tá curando Enquanto você é adorado Tá libertando Não fique preso ao seu momento de fracasso É na adoração que Deus está quebrando os ossos É na adoração que Deus está quebrando os ossos Enquanto você é adorado Deus tá curando Enquanto você é adorado Tá libertando Este choro teve início O meio inteiro Afinal Não se preocupe Deus te fará viver O sobrenatural Ei! Vai adorando Vai adorando Que tem livramento Vai adorando Deus está te vendo Vai adorando Tem providência de Deus Chegando só pra quem não para de adorar ao Rei Vai adorando Que tem livramento Vai adorando Deus está te vendo Vai adorando Tem providência de Deus Chegando só pra quem não para de adorar ao Rei Vai adorando, vai adorando, vai adorando Vai adorando o nome do Senhor aí, meu irmão Vai adorando, vai adorando, vai adorando Vai adorando o nome do Senhor Porque Ele te fará viver o sobrenatural Oh glória, terra Eu não vou negociar a minha fé Vão dizer que é muito grande para mim Mas eu sei em quem eu tenho crido E olharei para o alvo que é Cristo A minha coroa vão querer de mim roubar Mas minha essência Ele me mandou guardar Ora vem, está chegando o dia Até que Ele venha, eu não vou parar Eu vou gritar Vem, está bem alto para toda a terra Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Que Ele cresça Que Ele cresça Que Ele apareça Que Ele cresça Que Ele apareça Vem, Senhor Vem, Senhor Aleluia Aleluia Eu não vou negociar a minha fé Vão dizer, vão dizer Vão dizer que é muito grande para mim Mas eu sei em quem eu tenho crido E olharei para o alvo que é Cristo A minha coroa vão querer de mim roubar Mas minha essência Mas minha essência Ele me mandou guardar Ora vem, está chegando o dia E até que Ele venha, eu não vou parar Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir Vem, Senhor E tira todo eu E tira tudo que não é seu de mim Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir Vem, Senhor E tira todo eu E tira tudo que não é seu de mim Que Ele cresça Que Ele apareça Que Ele cresça Que Ele apareça Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Que Ele cresça Que Ele apareça Que Ele cresça Que Ele apareça Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Santo é o Senhor Ele é soberano Sobre terra e céu Alfa, ômega, príncipe e fim Ele é o Cordeiro Ele é o Cordeiro Que há de vir Ele é a justiça Sobre as reações Governará Prepara, ô igreja Prepara, ô igreja Para o noivo encontrar Oh, glória Oh, glória E Deus E Deus E Deus tem parado Seus olhos Toda lágrima E não haverá morte Nem pronto Nem dor Que Ele é o Cordeiro Que Ele cresça Que Ele apareça Que Ele cresça Que Ele apareça Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Que Ele cresça, que Ele apareça Que Ele cresça, que Ele apareça Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Aleluia! Glória a Deus!